Os restos mortais do líder fundador da Unita, Jonas Savim, repousam desde sábado 1 de junho na localidade de Lopitanga, município do Andulo, cerca de 130 km da cidade do Cuito, província do Bié. Com a inumação da tosada de Savim, na aldeia de Lopitanga, a família do Partido Unita cumpre o desejo do malogrado de ser enterrado nesta localidade, junto à tumba dos seus progenitores. Para o presidente da Unita, Isaías Samacuva, Jonas Savim foi... Um dos fundadores da República de Anga. Já o secretário-geral deste partido, Franco Marcolino Iane, disse... Que os seus feitos tenham o mérito de figurar na galeria dos obreiros das grandes transformações políticas, sociais, militares e econômicas do mundo contemporâneo. A cerimônia foi presenciada por entidades nacionais e internacionais, com destaque para o político português João Soares, Miguel Zalpuna, cofundador da Unita e atual deputado da Assembleia Nacional pelo MPLA, líderes religiosos, autoridades tradicionais, entre outras. Os membros do Partido Unita e familiares destacaram os feitos de Savim, morto em combate na localidade de Locuce, província do Moxico, a 22 de fevereiro de 2002. A família destacou o empenho do presidente da República, João Lourenço, que concorre para a reconciliação e unidade nacional. Agradecemos muito sinceramente, sua excelência, senhor doutor João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola, pela sensibilidade humana, o espírito reconciliador. E a coragem política que presidiu a sua corajosa e histórica decisão de entregar os restos mortais do doutor Jonas Madeiro Savimbi, nosso amado pai. Os restos mortais do líder fundador da Unita, Jonas Savimbi, foram entregues formalmente à família e dirigentes do partido, na sexta-feira, 31 de maio, na sede do município do Andulo, província do Bié. Savimbi nasceu na localidade de Munhango, província do Bié, a 3 de agosto de 1934. Música Música Música